O grupo de embaixadores africanos acreditados em Angola deu nesta terça-feira em Luanda 3 milhões e 240 mil quanzas a campanha Braço Solidário Somos Angola para apoiar as vítimas da seca no país. A campanha está a ser levada a cabo pelas empresas de comunicação social e tecnologias de informação, com vista a apoiar as populações vítimas da seca no sul do país. O valor foi entregue ao presidente do Conselho da Administração da Televisão Pública de Angola, Francisco Mendes, pelo decano dos embaixadores africanos no país, Josate Maikara, que afirmou que o gesto reflete o espírito africano de amizade e solidariedade. O PCA da TPA disse que a oferta tem um significado especial por ocorrer no dia em que se assinala os 58 anos da fundação da Organização da União Africana, atualmente União Africana. Revelou que a campanha já arrecadou cerca de 30 toneladas de bens diversos que serão distribuídos pelas populações das províncias do Cunine, da Uela e do Namibe. O ato insere-se nas comemorações do Dia da África, 25 de maio, numa iniciativa do Ministério das Relações Exteriores de Angola e do grupo de embaixadores africanos acreditados no país.